Após a nossa chegada aqui na cidade capital, estamos no campo adjacente ao estádio 11 de novembro, sensivelmente uns 200 metros. A isto que está a acontecer atrás de mim, nós chamamos de afinar as botas e acacer o peito para que a máquina esteja pronta para o jogo de amanhã às 15 horas e 30 minutos aqui no relevado do estádio 11 de novembro. E o boete de Benguela está aqui na cidade capital claramente para ameliar os três pontos. E o boete de Benguela está aqui na cidade. Chegamos às 12 horas na cidade capital. Às 14 horas fizemos o nosso almoço. Às 15 horas entramos no terreno no campo adjacente ao estádio 11 de novembro para os treinos finais. As táticas estão afinadas, as botas estão afinadas para os golos e tudo está preparado para então para a partida amanhã. E você já sabe, não pode perder a nossa transmissão em direto através da nossa página na internet. Um grande abraço. Fica ligadinho a nós. Fica ligadinho a nós.